Música Índia, seus cabelos nos ombros caídos Negros como as noites que não tem no ar Seus lábios de rosas para mim sorrindo E a doce meiguice desse seu olhar Índia da pele morena, tua boca pequena Eu quero beijar Índia, sanguí, tupi Tens o cheiro da flor Vem que eu quero te dar Todo meu grande amor Quando eu for-me embora para bem distante Que chegará a hora de dizer-te amém Fica nos meus braços só mais um instante E deixe meus lábios se unirem ao ser Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu Índia, a tua imagem Sempre, sempre comigo vai Dentro do meu coração Coração Flor do meu par Para a cor Para a cor Música O compositor que fez essa versão que acabamos de cantar agora José Fortuna Tudo bem com vocês meus amigos Fala pra palma até agora a pouco Me orou tudo Me orou para mais de lá da conta Obrigado pelo convite Estamos honradíssimos Eu e Gisele Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você vem realizando Sucesso já Puxa, obrigada Eu que agradeço É só o início de uma carreira brilhante Que tá Vai acontecer com toda certeza Deus te abençoe, parabéns Você é talentosíssima Eu que estou feliz demais Que vocês terem aqui ó Dá essa canja aqui pra gente Que essas vozes lindas A gente arrepia Emociona É bom demais Conta pra gente por onde que vocês andam levando esse talento todo aí Como que estão os trabalhos novos? Rodrigo e nós somos São José do Rio Preto, né Interior de São Paulo E a gente, graças a Deus Acho que é porque a gente defende uma cultura muito rica, né Que é a música Sertaneja Raiz A gente tem trabalhado por todo o Brasil, né A gente tem trabalhado bastante no sul do país Quero mandar um abraço pro Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná Que a gente ama tanto Beijo sul Né E a gente tá trabalhando, graças a Deus A música que abriu o programa de hoje Foi uma versão da Guarânia Paraguaia Índia Escrita pelo Zé Fortuna pra Cascatinha, Ana Dá pra dizer que ele introduziu esse estilo por aqui, vocês acham? Acredito que sim O Zé tem muitas versões que o Zé fez Que foram gravadas por inúmeras duplas, diversas duplas e todas sucessos, né Bom, tudo que o Zé escreveu é sucesso Como ele conseguia compor bem pra Du, né As harmonias, as melodias que ele usava era muito interessante Sempre deu pra construir coisas bonitas com isso, né Existe o compositor e o musicista e existe só o autor Isso Tem muitos compositores pelo Brasil aí que só compõem, que escrevem, só faz a letra E tem o compositor que ele faz tanto a letra como a música O Zé era esse, o Zé era completo, né Coisa boa E bora começar a nossa viagem pela obra do José Fortuna? Ele tem tantos sucessos que hoje vai ser mais uma daquelas edições E que vai faltar programa pra tanta música linda A bolsa do carro do boi Velho carreiro ao parar de carrear Pra sua filha o comando ele entregou E aqueles bois se acostumaram com a moça De tal maneira que jamais ele encalhou Podia estar no ramassal mais perigoso Bastava ela dar apenas um sinal Pra se ouvir gemer cocão dentro do barro E os bois tirando o carro do terrível Pantanal Somente a moça apoiada obedecia Sem o seu grito o velho carro não saía Somente a moça apoiada obedecia Sem o seu grito o velho carro não saía Um dia a moça adoeceu e aqueles bois Outro carreiro não queriam respeitar Era preciso que ela viesse a janela E desse ordens pra boiada caminhar Até que um dia sem ouvir a voz da moça Puxaram o carro a pastos lentos pela estrada Porque levavam o seu corpo no caixão Qual a flor de estimação Traz com a última moral Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando o voo Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando o voo Naquele dia todo se modificou Tanta tristeza tomou conta do lugar O velho carro que era dela silenciou E a boiada nunca mais quis carrear De sentimento por perder a companheira Foram morrendo um a um pelos furrados Quem somos nós pra entender tamanha dor Como cabe tanto amor nos corações dos animais Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando o voo Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando o voo A voz da moça do além tocando o voo A voz da moça do além tocando o voo Esteio de aloeira, corruído pelos santos. O venta, pau do tempo, até hoje tu resistes. Quem hoje bateu o vulto no sertão abandonado. Não sabe que em serras, uma história longa e triste. Meu pai que te plantou na terra tua, lá da mar. Tu foste a comieira de teu rancho pequenino. Só o vento frio da noite, o cantar do sul e a namor. Ficaram acompanhando a soledão de teu destino. Esteio de aloeira, também tenho a tua idade. Meu pai te construiu para que fosses meu abrigo. O tempo foi passando e só depois de muitos anos. Pela primeira vez te encontrei, esteio amigo. Meu pai que também era o esteio firme da família. Há muitos anos atrás, longe daqui, tombou sem vida. Só tu me esperou e sei o velho de aroeira. Para me conhecer, ouvir a minha despedida. Estreio de aloeira, quantas verdes esperanças. Ficaram sepultadas no teu tronco, no passado. Ainda tu conservas o sinal de uma lembrança. Marcadas no teu tronco, pelo corte do machado. Nós que nascemos juntos, esteio velho de aroeira. Será quem vai primeiro ser tombado pela sorte? Se estula na floresta, derrubado pelo tempo. Muito legal ver o Carlos César cantando com Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole, não é mesmo, gente? Ele foi um dos grandes parceiros do Zé Fortuna. Esse trio era conhecido como os Maracanãs e o Pitangueira era irmão do Zé Fortuna. O trio ficou junto por mais de 25 anos, gravando 40 LPs e alguns 78 rotações. É hora do nosso primeiro intervalo, mas eu volto rapidinho com muito mais da obra do José Fortuna para vocês. É aqui no Viola Minha Viola. De volta com Viola Minha Viola, hoje viajando pela obra de um compositor gravado por praticamente todos os artistas da música caipira, José Fortuna. Nascido em 1923 em Itápolis, interior de São Paulo, ele também teve sua obra gravada por grandes nomes de outras vertentes. Caetano Veloso, Gal Costa, Roberto Carlos, Fagner, são só alguns deles, viu? Eu estou aqui com eles conversando sobre esse artista maravilhoso que foi José Fortuna, tão inspirador na nossa música, né? Gisele Edivan, o que faz com que tantos artistas gravem o José Fortuna? Sabe me dizer? Eu penso o seguinte, qualidade não envelhece nunca, né? As composições do José Fortuna são... Unânime. É, tudo que o José Fortuna escreveu foi maravilhoso e teve grandes parceiros, né? Carlos César, um deles, né? Um exemplo. Mas o José foi uma, na minha opinião, uma coisa que aconteceu. Cada 10 milhões de seres humanos nasceu o José Fortuna, isso é uma realidade. É, aquele trechinho daquela música que vocês cantaram, só aquele pedacinho curtinho que vocês cantaram, que José Fortuna, sempre o pessoal lembra, né? De músicas muito conhecidas dele, né? Nós gravamos no nosso CD, uma música que inclusive é a história de vida minha, quando eu morava na roça, que nós chegamos a gravar isso aqui do José Fortuna, que é viola. Paineira velha abandonada, lá na estrada do meu sertão É, mas é linda demais essa música! Então vamos de mais José Fortuna no Viola Minha Viola, começando com as queridas Meire e Marilene. Segura aí, pessoal! Quisera entender o mistério que existe No país das lágrimas Planeta escondido Nas densas crateras De meu coração Onde o sol não brilha E não há estrelas De felicidade É o mundo de trevas É o mundo de trevas Onde só existe triste solidão Lágrimas sentidas Nesse mundo estranho Trotam de meus olhos Vem, não sei de onde Vem, não sei de onde Chegam, não sei como Cai, não sei porquê Só sei que elas chegam Com a brisa fria da cruel saudade Quando eu contendo o cair da tarde Sempre que me encontro Longe de você Lágrimas 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 Desespero de quem sofre Lágrimas Contas tristes A cair No temporal Na dor O país Das lágrimas É habitado Pela nostalgia Por qualquer desgosto A sua geleia Pode derreter Por isso O ingrato Finge a que lhe ama Pra não ter a nuvem A nuvem de pranto Que através dos olhos Vai fazer chover Pra não se romper A represa de mágoa Do interior da alma Plante no meu peito Pilares de afetos No solo do amor Não haverá enchente Que transforma Muros de felicidade Será um país De eterna claridade Céu de azul intenso Chão cheirando a flor Lágrimas 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 Desespero de quem sofre A solidão do amor Lágrimas 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 A rosa branca Que no vaso Da mesinha Sempre deixou Desfolhado Também vive O meu destino Pelo vento Da ilusão Que me afavora Neste Grande Temporal Dos desenganos Me preocupo Com você Que está lá Fora Seu frio A noite escura Me atormenta Me procure Amor não deixe Pra depois Vem buscar Neste meu quarto Solitário O refúgio Ideal Para nós dois Quando eu Deito em minha cama Passo horas Contemplando Contemplando Um teto escuro Me cobrindo E ao ouvir E ao ouvir chorar O vento No telhado Me parece A tua voz Que estou ouvindo Eu te espero Eu te espero Neste quarto Solitário Para o dia Fazer dele O nosso abrigo Vai Para nós dois A longa espera Se você Se decidir Ficar comigo Seu frio Seu frio A noite escura Me atormenta Me procure Amor não deixe Pra depois Vem buscar Neste meu quarto Solitário Vem buscar O refúgio Ideal Para nós dois Olá Olá Vocês sabiam que o Zé Fortuna também era um homem de teatro? Ele escreveu e atuou em várias peças. Também foi radialista, escreveu um pouco de literatura de cordel. O homem não era fraco não, a arueira mesmo, viu? Sabia tudo, né? Artista completo, né? Eu vou fazer um intervalo Eu vou fazer um intervalo e logo logo volto com mais um pouquinho da obra desse artista tão interessante. Até já! O Viola Minha Viola está de volta e eu e a dupla Edivan e Gisele estamos aqui tirando do baú algumas duplas que cantaram a obra do José Fortuna por aqui. E claro, batendo um papo sobre ele, né? Obrigada pela presença, meus queridos. É sempre bom ter vocês aqui, viu? Até porque homenagear o Zé Fortuna é um privilégio pra gente, né? Nós que amamos tanto a música sertaneja raiz, defendemos essa bandeira, é o ícone, né? Com toda certeza. Com certeza. Vocês sabem que o José Fortuna, ele tinha uma habilidade, realmente ele era um gênio. Tem uma história que conta que quando Cascatinha Inhana foi gravar o disco deles, de um lado eles já tinham a Índia, né? Que a gente sabe que o José Fortuna foi um dos responsáveis por introduzir a Guarânia aqui no Brasil. Foi um grande sucesso, né? Na voz de Cascatinha Inhana, a Índia caiu no gosto do público. E eles precisavam de mais uma música pra colocar do outro lado no disco, né? Isso. E aí aquele aperto, aquela loucura que não conseguia arrumar uma música boa pra colocar no outro lado do disco, aí vem aquele grande sucesso. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Meu primeiro amor, gente. Em duas horas o homem escreveu esse grande sucesso. Vocês acham que isso é algo que se aprende ou o cara já vem, já adotado dessa história toda? Olha, é dom. É coisa de Deus. É um presente de Deus. Deus escolhe um filho seu e fala, olha, você vai pra terra pra fazer isso. Pra fazer as pessoas felizes, fazer com que as pessoas possam cantar aquilo que você escreveu. O Zé não escrevia. O Zé Fortuna nunca escreveu nada. Ele emprestava a mão. Quem escrevia era Deus, que é muito perfeito. Ah, é verdade. Que lindo isso que você falou. Gostou. Bom demais. Então vamos ver mais músicas do Zé Fortuna no viola. Muito obrigado. Vem, Aurora, vaiando distante. Vou embora daqui soluçando Teu amor para outro pertence Não convém mais ficar esperando Se teus lábios e gatos pudessem Despedindo o rir em seus meus Nesta valsa sentida que eu canto Ouvirias baixinho meu último adeus Adeus, talvez não te vejo mais Te ouvir dentro da noite os meus sais Não procure saber porque choro E depois se souber que eu morri Não lastime que a morte é o alívio E a vida é tão triste, ausente de ti Vi de branco com outro a seu lado Quando a escada da igreja descia Era a noiva mais linda da tarde E eu era o que mais parecia O teu véu e a grinalda de flores Aumentava-os em tantos cegos Vendo o povo lhe dar parabéns Compreendi que era aquele meu último adeus Adeus, adeus, talvez não te vejo mais Te ouvir dentro da noite os meus sais Não procure saber porque choro E depois se souber que eu morri Não lastime que a morte é o alívio E a vida é tão triste, ausente de ti Quando há muitos anos Foi aprisionado nesta cela fria Do segundo andar da penitenciária Lá na rovia Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP Florida Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as doites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Beijo em seu trono Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suca a tua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tem Sua companhia Meu IP Florida Junto a minha cela Hoje tem altura Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as doites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria Como é linda essa música Maravilhosa E o Ipeio Prisioneiro? É o Ipeio Prisioneiro Ipeio Prisioneiro Que beleza, gente! O Paraíso assina muitos dos grandes sucessos com Zé Fortuna Já o Pitangueira era seu irmão e grande parceiro de caneta e de palco De volta com a última parte da nossa viagem pela obra de um grande artista que deixou mais de duas mil músicas e quarenta e duas peças de teatro o mestre José Fortuna Você tinha me falado a respeito disso, né? Eu me lembro Eu era criança eu morava na roça e eu andava vinte quilômetros no lombo de uma de uma aguinha que a gente tinha pra ir ver Zé Fortuna e Pitangueira cantar no circo Olha só Nimeira Solândia E tem uma peça a autoria do Zé Fortuna inclusive chamada O Direito de Nascer eram onze atos no palco do circo aquilo balançava não cabia gente Nossa, que isso Era uma loucura Os artistas que mais levavam público no circo era Zé Fortuna e Pitangueira Que coisa linda Os dramas eles eram maravilhosos Os circos sempre foram uma porta pro sucesso dos artistas antigamente, né? Sempre quem tocava no circo era quem fazia muito sucesso Eu fiz bastante circo também participei bastante do circo quando era mais criancinha foi bom demais Agora vamos fazer uma brincadeira aqui Se a gente fosse falar de uma música que marca pra vocês a respeito do José Fortuna que música que vocês escolheriam assim que vocês acham bem bonita Eu cantava essa música com meu irmão Com meu irmão Ele tinha cinco anos de idade Ó Vem a aurora Arraiando distante Vou-me embora Daqui Sou no santo Meu amor Para outro Pertence Não convém Mais ficar Esperando Ai, que coisa linda Gente Como que eu faço? Eu quero ficar aqui a semana inteira com vocês ouvindo essas coisas lindas do José Fortuna Bom, enquanto isso Vamos curtir mais um pouquinho do legado do José Fortuna aqui no Viola Minha Viola Vamos cantar agora Meu Primeiro Amor E em espanhol o título desta música Meu Primeiro Amor é Lejaninha Com muito carinho Assim Amor Lá 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 Saudade e palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorar com a minha dor Igual uma borboleta Vagando triste por sobre a flor Seu nome sempre, meus lábios Irei chamando por onde for Todo mundo, vamos lá Você nem sequer se lembra De ouvir a voz desse sofrer Que implora por seus carinhos Só um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Sempre a alegria O que me arrepia São meus tristes sais São pratos de dor Que meus olhos mai É porque pensei Eu tanto a ver Não verei jamais Não verei jamais E o que me amei Eu só te ziemlich Amém. 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 Até que o carro da vida um dia para, colando a sal sem saída do coração. Amém. 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 a Deus, tem aqui a enxada de ouro, né? Lindo o CD de vocês, escutei. Obrigado. Quero agradecer a presença de vocês. É um presente pro pessoal aqui de casa, né, que tá ouvindo a gente aqui hoje. Obrigada, viu, Gisele? Obrigada, Edivan. Que isso, Adriana. Nossa, agradecemos. A gente vai ficando por aqui, eu queria ficar aqui a semana inteira cantando pra vocês, né? Mas a gente vai ouvir mais um pouquinho de Edivan e Gisele pra encerrar o nosso programa. Semana que vem tem mais boa música aqui no Viola, Minha Viola. Um beijo pra todos vocês e até lá. Vamos de música. Como é bonito estender-se no verão as cortinas do sertão nas varandas da manhã deixar entrar pedaço de madrugada e sobre a colcha azulada dorme calma no irmão cheiro de relva atrás do campo a prisa mansa que nos faz sentir criança a embalar milhões de ninhos A relva esconde as florcinhas as florcinhas orvalhadas quase sempre abandonadas nas encostas dos caminhos A juriti madrugadeira da floresta com seu canto abre a festa revoando toda a selva O rio manso caudaloso se agita parecendo achar bonita a terra cheia de relva O sol vermelho se esquenta e aparece e o vergel todo agradece pelos ninhos que abrigou Botões de ouro se desprende em seus calhos são as botões de orvalho de uma noite que passou Cheiro de relva atrás do campo a prisa mansa que nos faz sentir criança a embalar milhões de ninhos A relva esconde as florzinhas orvalhadas quase sempre abandonadas nas encostas dos caminhos A juriti madrugadeira da floresta com seu canto abre a festa revoando toda a selva O rio manso caudaloso se agita parecendo achar bonita a terra cheia de relva o rio manso a terra o rio manso a terra O que é isso?